Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma aula de química. Eu sou a professora Cleide Jane e na aula de hoje nós iremos dar continuidade ao nosso assunto sobre radioatividade, capítulo 21 do módulo 7 de vocês. Então vejam, nessa segunda aula nós iremos falar sobre as emissões nucleares, tá? Então lembra que eu expliquei para vocês na aula anterior que radioatividade é o fenômeno que ocorre exclusivamente no núcleo de um determinado átomo, onde esse núcleo apresenta uma instabilidade e ele emite radiação para buscar estabilidade química. Então veja, a descoberta da radioatividade por Becquerel e por Merin-Curin, bem como estudos posteriores, levaram à caracterização das emissões radioativas. Existem diversos tipos de emissões nucleares, ou seja, partículas e ondas eletromagnéticas que saem do núcleo, ó, que saem do núcleo do átomo. Um núcleo instável libera radiações e se torna um núcleo mais o que? Estável. Então ele emite radiações justamente para buscar estabilidade química. Natureza das emissões radioativas. Então como é que surgiu isso? A descoberta dessas partículas foi feita através de vários experimentos e está aqui uma boa representação. Como é que foi feito? Observe aqui, quando a gente observa essa imagem, a gente lembra lá do modelo de Rutenfort, né? Quando a gente estuda lá primeiro ano, modelo, quando nós estamos estudando os modelos atômicos, não é isso? Então observe, aqui dentro, né? A gente tem aqui um bloco de chumbo e dentro desse bloco de chumbo existe um material radioativo, ou seja, um material, um núcleo, um átomo que apresenta um núcleo instável e está emitindo, ó, radiações. Aí observe, existe aqui, veja que esse bloco de chumbo, né? Todo vedado, todo bem fechadinho, só vai ter aqui uma abertura, aqui. Essa abertura é simplesmente para que passe essa radiação, essa emissão. Aqui nós temos duas fendas e observe que depois dessas duas fendas, a gente tem duas placas. Uma placa positiva, aqui sinalzinho positivo, e uma placa negativa. Aí veja, o que você observou? À medida que esse material radioativo era emitido, emitia suas radiações, foi observado o seguinte, que uma parte dessa radiação, ó, uma parte dela era atraída para o polo positivo. Ela, ó, observe, atraída, ela era atraída pelo polo positivo e era, havia uma repulsão pelo polo negativo. Então significa que aqui eu tenho uma partícula beta, uma partícula beta, ela apresenta o que? Depois a gente vai observar direitinho. A partícula beta, ela apresenta uma carga negativa. Negativo se atrai por positivo. Ele observou que outra parte aqui, ó, outros raios, né? Eram repelidos pelo polo positivo e atraído pelo polo negativo. Lembra que polos opostos se atraem. Polos iguais fazem o que? Se repelem. Então, se ele era atraído por um polo negativo, existia aqui uma partícula, ó, uma partícula que ele denominou de alfa. Essa alfa, ela apresentava um, uma carga positiva, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E ele observou que outra parte aí da radiação não era atraído por lugar nenhum. Não era atraído nem pelo polo positivo, nem era atraído pelo polo negativo. Dessa forma, ele concluiu que existia uma partícula neutra, tá? Ou raios neutro, que ele chamou de gama. Então, de princípio aí, nós temos três, duas partículas e uma onda, né? Porque como não tem, não tem, é, aqui a gente chama de onda ou raios porque elétron, né? A gente chama de partícula o que tem massa, mesmo que essa massa seja desprezível. Como aqui não era atraído nem pelo polo negativo, nem pelo polo positivo, era neutro, então existia aí essa massa, tá? Raios gamas. Então, a gente tem aí radiação alfa, radiação beta e a radiação gama. E essas três que nós vamos estudar agora. Tipos de radiação. Primeiro que nós iremos estudar aqui, nós temos a radiação alfa. A radiação alfa, como eu expliquei para vocês, ela era atraída pelo campo o quê? Pela placa negativa. Então, ela era uma partícula que apresentava uma carga positiva. Então, a radiação alfa, elas são formadas por dois prótons, prótons positivos, né? E por dois neutros. São semelhantes ao núcleo de hélio, tá? São positivos e tem um baixo poder de penetração. Então, a partícula alfa, meninos, ele é conhecido, ó, alfa 4, tá? Sua massa mais dois, prótons. Então, essa é a partícula alfa. Professor, eu tenho que decorar essa partícula? Tem. E depois a gente vai ver por quê, tá? A partícula gama. Um outro tipo, né? Ou partícula radiação gama não, desculpa, beta. A radiação beta, ó, vou voltar aqui rapidinho. A radiação beta, ela era atraída por uma placa positiva. Se ela era atraída por uma placa positiva, então, significa dizer que ela tinha uma carga negativa. Não é isso? Então, observe. São formados pela decomposição de um nêutron estável. Quando isso ocorre, é gerado no núcleo do átomo um elétron com elevada energia que escapa desse núcleo. A partícula beta, meninos, ó, são elétrons que apresentam alta velocidade. Elas são mais leves quando comparada com quem? Com a alfa. A alfa tem mais dois, dois prótons. A beta, ó, menos uma partícula leve quando comparada com a partícula alfa. Se ela é mais leve, ela tem uma maior capacidade de quê? Se difundir, tá? Se espalhar. Então, possui carga negativa e são elétrons que saem do núcleo. Aí, veja, o poder de penetração é maior que a partícula alfa, justamente por quê? Por conta da sua alta velocidade, por conta da sua leveza, ok? Aí, veja, ó, como é que ocorre a formação dessa partícula? Eu tenho aqui um neutro, tá? Esse neutro, ele vai ser, esse elétron é imediatamente expulso pelo núcleo, ó, recebendo a denominação de partícula beta. Eu tenho um neutro, né, vai formar aqui o próton. Esse próton mais a partícula beta forma um neutrino, tá? Tipos de radiação. Outro, a gama. Ó, vou voltar aqui só pra vocês entenderem. A radiação gama, ela não era atraída nem pelo polo positivo, nem pelo polo negativo. Dessa forma, eu posso dizer que ela era o quê? Zero, né? Se ela não tem nenhuma massa, né, não tem elétrons, nada, elas não são consideradas partículas, porque pra ser partícula tem que ter pelo menos uma massa ali, mesmo que essa massa seja desprezível. Então, nesse caso, a radiação gama, ela é considerada uma onda eletromagnética, tá? Não apresentam carga e apresentam um alto, um elevado poder de penetração. Veja, se a partícula beta era leve, a gama que tem peso nenhum, mais leve ainda. Então, o poder de penetração dela é muito maior, tá? Então, quando a gente fala de poder de penetração, eu tô dizendo o seguinte. Por exemplo, a partícula alfa, né, ela é um pouco, que é mais pesada, ela tem a capacidade, por exemplo, de chegar no papel, bate no papel e fica ali. A partícula beta, ela consegue atravessar o papel e ela chega até lá o alumínio. A partícula gama, ela atravessa o papel, o alumínio e consegue chegar lá no chumbo. Então, ela tem um alto poder de penetração, tá? Aí, observe aqui, leis da radioatividade. Quando eu falo de leis da radioatividade, eu tô falando, ó, trata-se da transformação de um átomo, trata-se da transformação que um átomo sofre em seu núcleo a emitir uma radiação alfa ou beta, tá? E aí, veja, as leis da radioatividade, elas foram propostas pelo químico inglês Frederico Sonder, no ano lá de 1911, que tinha como objetivo, meninos, ó, explicar as emissões de radiação a partir do núcleo de átomos instáveis, tá? Então, aqui a gente tem um núcleo instável, né? Instável que emite uma determinada radiação, por exemplo, aqui eu tenho uma radiação alfa para buscar sua estabilidade química. Aí, veja aqui, primeira lei da radioatividade natural, lei de Sonder. Aí, observe, quando, segundo ele, né? Quando o núcleo de um átomo radiativo emite uma partícula alfa, seu número atômico diminui duas unidades e seu número de massa diminui quatro unidades. Preste atenção, ó, eu tenho aqui um composto, né, um elemento genérico, o número atômico dele é Z, aqui, ó, o número atômico, o número atômico Z, e aqui eu tenho o número de massa. Se esse átomo, ele está emitindo, ele está liberando, então, se ele está liberando uma partícula alfa, eu vou ter o quê? A quantidade de Z menos 2, né? A quantidade de próton que ele vai obter. E a quantidade de massa menos quanto? Menos 4. Por quê? Porque ele está emitindo, se ele emite uma partícula alfa, ele está liberando aí, teoricamente, dois prótons com 4, liberando a massa de 4, por exemplo. Então, nós temos aqui Z menos 2, A menos 4. Trazendo isso aqui para o elemento urânio, por exemplo, o elemento urânio instável, ele tem um número atômico 92. O número de massa dele é 238. Se esse elemento, ele emite uma radiação alfa, ele está liberando, ó, 2 prótons, 4 massas. Então, eu vou ter o quê? 92 menos 2, vai ser quanto? 90. 238 menos 4, vai ser quanto? 234. Então, aqui a gente tem um outro elemento químico mais estável. É proveniente de quem? Do urânio. Tá? Então, observe que eu tenho um átomo pi, né? A gente pode dizer assim, instável, que emite uma determinada radiação, nesse caso foi a radiação alfa, transformando-se em outro elemento químico. estável, tá? Mais estável, ok? Ó. Não tenha feito aqui. Segunda lei da radiatividade natural, lei de sonda e fase e rússia. Quando o átomo radiativo, ele emite uma partícula beta, ó, seu número atômico aumenta uma unidade e seu número de massa não altera. Vamos lá. Meninos, Se eu tenho aqui átomo genérico, o número atômico Z, mas observe, a carga dele é quanto? Menos 1, tá? Então, a massa, o número atômico vai aumentar. Quando vem para cá, eu vou ter menos 1 mais Z. E a massa? A massa não altera, porque qualquer número somado com 0 é 0. Então, não altera, tá? Então, emitir uma partícula beta, o seu número atômico aumenta uma unidade, porque eu vou somar com esse valor aqui, ó. E o seu número de massa não altera. Por quê? Porque o número de massa de beta é quanto? É 0. Qualquer número somado a 0 é 0. Então, observe aqui, ó, o resultado lá da emissão do urânio. Eu obtive aqui, esse composto, tá? Esse composto, agora, ainda não está estável, tá? Então, ele, para ficar estável, ele vai emitir uma partícula beta. Está aqui a partícula beta. Ao emitir a partícula beta, observe, 90 mais 1, 91. E o número de massa? 234 mais 0, 234, tá? Elemento, átomo filho, mais estável. Aí, observe, equação aqui de desintegração. A desintegração, ou decaimento nuclear, é o nome dado ao fenômeno da transformação de um átomo em outro por meio da emissão de radiação a partir de seu núcleo estável. Na sequência de desintegração radioativa, nós temos aqui esse exemplo. Qual é a quantidade de cada, qual é a partícula? Ó, AB. ele tinha 90, foi para 88. 90 menos, aqui, então, vai ser uma partícula o quê? Alfa, né? Partícula alfa, porque alfa é qual a partícula? 2, né? 4 e 2. Então, veja, 90 menos 4 dá... peraí, deixa eu... errei aqui, né? 2 não, né? Ó. Foi demais. 90 alfa aqui, 4, 2. 90 menos 2, 88. 234 menos 4, 230. Então, aqui eu já sei que foi emitida uma partícula alfa para poder obter esse composto aqui. Aí, esse composto B, ele formou o composto C. só que, observe, a massa é zero. 230, 230. 88 foi para 89. Então, aqui eu tenho uma partícula o quê? Beta, né? Porque 88 mais 1 dá 89. 230 mais 0, 230. O composto aqui, ó, C para D. Qual foi a emissão? 89, 90. Também foi beta, né? Ó, continua 230 menos 1. 89 mais 1, 90. De D para E, 230, 90. Ó, aqui foi alfa. 90 menos 2 dá 88. 230 menos 4 dá 226. Então, quais foram as partículas aí? Na sequência de desintegração, esse elemento radioativo emitiu quais partículas? Uma alfa, uma beta, beta e alfa. Alfa, beta, beta e alfa. Então, aí nós temos a letra E, tá? Então, ó, eu tenho aí a desintegração ou o decaimento nuclear. Um átomo, ele foi emitindo radiações e essa emissão foi causando uma desintegração ou um decaimento nuclear, tá? É esse o nome, esse nome, né? Esse nome é dado ao fenômeno de transformação de um determinado átomo por emissão de radiação, tá? E aí, essa radiação pode ser alfa, beta ou gama. Vamos estudar essa desintegração com, de forma mais detalhada. Meninos, por hoje é só. Ó, na próxima aula, nós iremos falar sobre a desintegração e o decaimento, tá? De átomos radioativos. Por hoje, façam aí a atividade da página 16 e aguardo vocês no nosso plantão de dúvidas, tá? Até logo, um grande abraço e aguardo vocês na nossa próxima aula. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto